Bem-vindo, bem-vinda, hoje dia 7 de junho, rezando os nove meses com Maria nesse belo itinerário que começou em 25 de março e vai até dia 25 de dezembro, é isso mesmo. Esse itinerário tão belo com Nossa Senhora grávida. Sinta-se na presença do Senhor com Maria, Nossa Mãe Santíssima. Vamos invocar a Trindade Santíssima sobre nós. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas 1, 6 Hoje Isabel retomou a história. O anjo então disse a Zacarias para ele não ter medo, porque fora ouvida a oração dele, que eu lhe daria um filho e que o menino devia se chamar João. O anjo disse também que esse menino, esse que está aqui dentro de mim, seria para nós um motivo de orgulho e alegria e o seu nascimento traria alegria a muitas pessoas. Ele será grande diante de Deus e desde o meu ventre ele já seria cheio do Espírito Santo. Isabel então segurou minha mão, tocou meu ventre e falou, Essa profecia se realizou assim que você entrou em minha casa, trazendo no seu seio o Filho do Altíssimo. A oração nunca é em vão, no tempo certo, não no nosso, mas o de Deus, ela floresce e dá frutos. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração até o poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora grávida, desça sobre você, sua família, todos os seus. Alegria, paz, saúde e a bênção do Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua companhia, por estar conosco nesses nove meses com Maria Santíssima. Obrigado também a você que já se inscreveu em nosso canal, você que ainda vai se inscrever. Obrigado a você que está curtindo aí nesse momento, que já curtiu também. Lembre-se de compartilhar essa oração de hoje com a sua família e pelo WhatsApp para outras pessoas. Isso é muito importante para divulgarmos os nossos trabalhos de evangelização. Meu irmão e minha irmã, deixe também aí suas intenções, seus comentários, as suas impressões. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Que Nossa Senhora grávida rogue sempre por todos nós. Muito obrigado. Que Nossa Senhora grávida e que o Senhor sempre te acompanhe. Que Nossa Senhora grávida